Ô, Americano de Araque, vem pra mais um vídeo aqui no canal do Americano, cara. Vamos falar o seguinte aqui, ó. Estão perguntando aqui, eu resolvi colocar no canal do Americano, mas esse vídeo também vai ser colocado lá no Moto Diário, pra quem quiser assistir no canal do Americano. E já se inscrever no canal do Americano, onde a gente fala de conteúdos diversos, não só o motociclismo, mas assuntos gerais, esse formatão assim, sem muita edição, sem nada. A notícia é, vamos lá, motoristas que se negarem a fazer o bafômetro poderão ser punidos, tá? Isso é fato ou fake? Vamos lá, gente, tem duas reportagens aqui, essa reportagem tá no R7, tem diversas outras, essa aqui tá no G1, que fala o seguinte, STF decide por unanimidade que é legal punição a motorista que se recusar o bafômetro. Bom, tem uma ambiguidade de interpretação nessa notícia, que tá parecendo que foi modificada alguma coisa na legislação que já existia, tá? Quando, na realidade, não foi modificado nada, né? Olha aqui, ó, só pra vocês terem uma ideia. O Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu nessa quinta-feira passada, dia 19, por unanimidade, validar a punição administrativa prevista no Código de Trânsito Brasileiro ao motorista que se recusar a fazer o teste do bafômetro. Ou seja, essa punição já existia, né? Todo motorista que se recusa a fazer o teste do bafômetro ou a se submeter por qualquer método que seja utilizado para avaliar a sua embriaguez ao volante ou pilotando uma moto, tendo em vista que aqui no Brasil a tolerância de álcool, alcoolemia, né? Toleração de sangue é zero, né? Não pode ter álcool nenhum. Se você soprar o bafômetro e der qualquer quantidade que seja diferente de zero, você pode até mesmo ser preso, tá? Em flagrante. Então, mas você tem como prerrogativa da lei o direito de não produzir prova contra si mesmo e se recusar a soprar o bafômetro. Mas essa recusa, ela, na realidade, ela prevê uma multa administrativa, tá escrito aqui, né? Para quem se recusa a fazer esse teste de exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. Além de multa, a suspensão do direito, pode haver, na realidade, suspensão do direito de dirigir por 12 meses, mas a multa é garantida, um termo em torno de aproximadamente 3 mil reais. Então, tem que ficar ligado nisso aí. E também pode haver o recolhimento do direito de dirigir por 12 meses requerendo que você faça uma reciclagem, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso aí. Na realidade, a pessoa reportagem do R7 nos parece que foi colocada agora essa questão, quando na verdade não foi, né? Então, quer dizer, acaba sendo uma notícia que não condiz com o que realmente é, né? Motoristas que se negaram a fazer bafão poderão ser punidos. Já são punidos, né? O que aconteceu na realidade foi que, olha aqui, está escrito aqui, o Supremo tomou decisão ao julgar o recurso do Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul, o Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul entrou com um recurso, tá? Que tentava, para tentar reverter a anulação, porque um cidadão, né, motociclista de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, entrou com uma ação, né, contra o Departamento do Rio Grande do Sul e anulou a sua multa por embriaguez. Então, o Detran recorreu para o STF e o STF, então, resolveu julgar se realmente cabia, né, aos Detrans ou se a legislação, na realidade, ela deveria continuar dessa forma, prevendo, né, essa multa que chega a quase 3 mil reais e essa suspensão de direito de elegir por 12 meses para pessoas que fossem flagradas com qualquer quantidade de álcool na sua corrente sanguínea. E o que aconteceu, na realidade, é que o STF, ele decidiu que sim, que continua valendo, né, então, por isso que fala, o STF decide por unanimidade que é legal a punição ao motorista que se recusar a fazer o bafômetro, ou seja, mesmo que você se recuse, é mantido tudo aquilo que foi colocado na legislação lá atrás. Então, pessoal, o STF entendeu que são válidas todas as leis, né, que aferem aí a quantidade de álcool no sangue, que é zero, e também as multas referentes à opção da pessoa de não fazer o bafômetro, não fazer nenhum teste que possam indicar a sua embriaguez. Então, o que ocorreu, na realidade, não são, né, como dizem algumas reportagens, a implementação de novas medidas, mas simplesmente a reafirmação daquilo que já existia, mas dessa vez na terceira instância no Superior Tribunal Federal. Beleza? Espero ter esclarecido aí, pessoal. O pessoal me perguntou muito aí no canal. Fica esse vídeo de esclarecimento aí para quem quiser. Se você quiser, compartilhe nas suas redes sociais, seus familiares, seus grupos, para que esse conhecimento chegue a todas as pessoas. Beleza, Americano? Um abraço. Daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.